Olá, galera! Meu nome é Valto Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu quero estar passando para vocês aí alguns acontecimentos que ocorreram aqui no Canário do Alemão, tá bom? E falar com vocês do canal e a gente vai estar interagindo aí. Eu quero contar com a colaboração de todos vocês aí que puderem estar colaborando aqui com o canal, tá bom? Tem um cachorrinho latindo aí, isso é normal, cachorrinho do vizinho. Uma hora dessa é como costuma latir aí com gatos que ficam passando em cima do muro e acaba saindo aqui no áudio aqui do meu vídeo, tá? Mas vamos que vamos, né, gente? Deixa o cachorrinho latir aí. E cuidado, né? O gatinho tem que ter cuidado aí, que esse cachorrinho está bravo. Gente, o canal, né, ele foi criado há uns sete anos, sete a oito anos atrás aí, com o intuito de estar passando para vocês informações a respeito aí da canaricultura, tá? A gente hoje está com mais de mil vídeos, né? E a maioria, gente, é falando de canário belga, tá bom? A gente tem feito aqui no canal vídeos que possam ajudar vocês aí no dia a dia com seus canários. O intuito do canal é este, né? Tem um tempo atrás aí, eu estava até mostrando aí os meus pássaros, os meus canários, e agora já tem um tempinho que eu não mostro, mas eu tenho postado vídeos, né, direto aí no canal dando dicas, gente, de como criar canário belga, manejos, né? Este é o intuito do canal. O intuito do canal não é ficar mostrando canário, né, mostrando o meu canario, não. Mas eu quero até comentar a respeito do meu canario aí, que foi um acontecimento que eu não esperava, né? A gente não queria, mas acabou acontecendo, então eu tive que fazer algumas mudanças. Então, gente, por isso é o motivo de eu estar fazendo este vídeo, tá? Eu vou estar falando com vocês aí, por favor, continue assistindo o vídeo, tá bom? Então, o canal, ele foi criado para falar a respeito da canaricultura, né? Dicas, manejos, como fazer farinhadas, né? Se você clicar aí no canal, aí na barra aí do YouTube, qual melhor ração, qual melhor alpiste, qual melhor ração para o meu canario, vai aparecer vídeo. Se você escrever canario do alemão, né? Qualquer dúvida que você tiver a respeito da canaricultura, digita, né? E coloca lá, canario do alemão, vai aparecer vídeo. Tenho certeza que vai aparecer um vídeo meu ensinando vocês aí, ou passando dicas, né? Como resolver a situação, tirando a sua curiosidade, né? Tirando a sua dúvida. Então, o canal, ele foi feito para isso, né? Então, gente, aconteceu alguns, há uns 3, 4 anos atrás aí, Aconteceu, né? Do meu casamento se romper, eu acabei me separando da minha ex-mulher, né? E hoje eu moro em outro lugar, né? Em outra casa, aluguei uma outra casa. E com isso, gente, eu tive que desfazer dos meus canários, todos. Tive que desfazer por quê? Onde eu morava era onde eu criava os meus canários. Lá eu tinha o meu canaril. Então, quando eu me separei, até uns 3, né? Como eu disse, 3 para 4 anos, eu me desfiz de tudo e fiquei, né? Sem nada. Ali com uma meia dúzia só de gaiolas. Então, perambulando, procurando casas, né? Para alugar onde daria para me montar um outro canaril. Então, este ano que passou, 2021, eu consegui alugar um lugar onde eu comecei a montar meu canaril novamente. Então, graças a Deus, estão montando de novo, aos poucos, né? E a gente lá vai, né? Só que eu preciso, gente. Gente, o canal, ele precisa, igual eu tenho um canal, este canal, ele precisa de recursos para me manter o canal. Eu tenho gastos. Todo mundo sabe que a gente tem gastos, né? Ele não precisa entrar em detalhes, mas todo mundo sabe como é o gasto de quem tem um canal no YouTube, né? Tem, no caso ali, esse acontecimento aí do que aconteceu, né? O que aconteceu, né? O que está começando com o meu canaril novamente. Então, a gente tem aqueles gastos aí. O intuito deste vídeo, gente, é estar pedindo a colaboração de vocês aí, tá? Com qualquer quantia, quem quiser ajudar aqui, o canal Canaril do Alemão, quem quiser ajudar, contribuir financeiramente com qualquer quantia, gente, tá? Eu não estou estipulando quantia, não. Você, ah, eu quero fazer tanto, fazer um depósito para você, Valde. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, uma conta Pix. Você pode estar entrando e fazendo, tá? A sua doação ali. Tá bom, gente? Se você não tem condição de estar ajudando com nada, tranquilo, sem problema. Continue aí firmão no canal, né? Mas se você pode e quer contribuir com o canal aqui financeiramente, vai ser de bem, vai ser bem aceito, tá? Porque eu vou estar pegando esses valores e investindo no canal, tá? Inclusive, aqui no meu estúdio mesmo, eu estou precisando de investir em iluminação. A iluminação não está muito boa, está dando muita sombra. Quem está vendo aí, tem essa sombra aí, porque o local onde eu estou, né? Eu fiz o meu estúdio improvisado. Então, estou mudando também algumas coisas. Então, quem quiser contribuir, tá? Com qualquer quantia, eu vou deixar aqui na descrição uma chave Pix, tá? É só você entrar e contribuir aí, se você quiser. Se você quiser deixar comentário na descrição, nos comentários aí que você contribuiu, pode deixar, não tem problema, tá? Vou estar mandando um abraço para você aí, agradecendo, né? Mas se você não quiser também, está tranquilo, de forma anônima, tá bom? Agora, vamos que vamos, né, gente? A gente tem que alavancar e continuar aí. O canal não pode cair, né? Eu não vou deixar jamais esse canal aqui morrer, né? E nem o meu canalinho, né, gente? Estou começando aí e em breve estarei da forma que eu quero com o meu novo canalinho. Então, essa contribuição que eu estou pedindo para vocês aí é para com o canal, tá bom? Para estar ajudando aqui no canal, beleza? Como eu disse, não precisa entrar em muitos detalhes, né? Porque todo mundo sabe que o treino amarelo não está para peixe, não, né? Está difícil para todo mundo. Então, se você quer contribuir com alguma coisa, vai ser de grande valia. Já serve para a gente estar investindo aí, né, em alguns ajustes no canal, no canalinho também. E vai me ajudar bastante, tá bom, gente? Então, quem é fiel, quem segue o canal aí e quer contribuir, show de bola. Se você não tem condição de contribuir com nada, show de bola também, está tranquilo, beleza? Entenderei tranquilo, não esquenta a cabeça, gente. O importante é a gente estar aí firmão, né, com as graças de Deus, tá bom? Então, fica aqui este recado, né, e peça a colaboração de quem é fã, quem segue aqui o canalinho do Alemão. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Muito obrigado mesmo, tá bom, gente? E da maneira que as pessoas forem contribuindo, eu vou estar fazendo vídeos agradecendo aí, tá? A galera aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.